Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Galera, completando o nosso projeto da semana aí, já mostrei para vocês o processador de áudio, o módulo do grave, e agora vou mostrar para vocês o módulo que a gente vai usar no médio. Mas antes, se você não conhece o canal, já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer a gente aí. Pessoal, seguinte, uma paradinha no vídeo aqui para falar com vocês, para quem estiver precisando aí de comprar algum componente de som automotivo. Se puder, conferir o preço com os meus links aí, que eu já estou deixando na descrição de alguns produtos, tá? Se você ver que o preço é bacana, você dá essa moral, compra aí com a gente, tá? É pelo site da Amazon, é tudo muito seguro. Você entra pelo link, já é redirecionado direto para a Amazon, tá? Se você tem conta, já vai aparecer a sua conta. E se você ver que não tem o produto que você quer aí na lista, é só você pedir aí nos comentários, que eu vou lá, gero o link e mando para você, beleza? Se você achar que o preço compensa, dá essa moral aí para a gente invertir o que a gente ganhar aí de comissão no próprio canal aqui. Tem muita gente que me pede aí, André, faz um review aí do aparelho H-Tec, E-Tec, Tiger, vários outros. E galera, se eu for comprar todo o aparelho para fazer review, fica inviável para mim. Mas se a gente conseguir gerar esses recursos aí, já facilita, né? Então, dá essa moral, se precisar, pelo menos confere o preço, né? Quem sabe o preço está bacana, você compra aí pelo nosso link, beleza? Valeu, obrigado, tamo junto. Então, galera, quem de vocês aí conhece? Rodstar Power One, esse fez sucesso, hein? Na década aí de 2000. Era muito utilizado esse módulo. Eu mesmo já instalei vários. Módulo de classe AB. Qualidade aí, sonora, top. Galera, é um módulo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui, galera, não está tão conservado quanto as outras peças que a gente vai montar de um som de 2012, né? Com 11 anos de uso. Esse aqui já está mais judiadinho. O dono andou emprestando o som. Eu não me lembro se foi eu que vendi novo para ele na época, se ele já tinha, não me recordo. Mas está aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. De um lado, já está faltando até aqui, ó, a capinha de um dos fusíveis, né? São dois fusíveis de 40 amperes. Aqui, já foi soldado um fio direto, ó. Já perdeu a rosca aqui, né? Do parafuso. Então, aqui a gente tem, basicamente, as ligações, né? Positivo, negativo, remoto. E das quatro saídas dele. Deste lado aqui. Do outro lado, o que a gente tem? Está aqui, ó. As entradas RCA, tá? Ele também, galera, tinha entradas de alta. Você poderia puxar a saída comum do teu aparelho e ligar direto nele aqui. LED indicador. Quando está aceso verde, ele está funcionando normalmente. Se passar a acender vermelho, tem algum problema aí a ser verificado, né? Aqui a gente tem as chaves de ganho. Aqui a gente tem as chaves do high pass, né? Do crossover passa alta. Aqui a gente tem as chaves, se a gente quer usar ele no high pass, no full ou no low pass, tá? dos dois lados, ó. Aqui a gente tem as chaves, né? Do low pass, que é o passa-baixa, né? O filtro aí. Regulável aí. Esse aqui de 40 a 150 hertz, tá? O high pass de 75 a 750. E temos aqui uma regulagem de Bass Boost com 18 dBs de ganho. E ele também, galera, já tem a saída aqui, ó. Uma saída RCA. Eu mesmo já liguei três em sequência e a gente puxava o sinal daqui para os outros. Então, bacana isso aqui também. Galera, módulozinho aqui. Aguenta regaço, viu? E módulozinho bom. Você vê que esse aqui, ó, tá bem velho de guerra. Não sei se tá funcionando, né, galera? A gente vai testar ainda. Não sei se já foi mexido também. Provavelmente já. Tá faltando aqui já, ó, parafusos. Não tem mais o lacre aqui. Sempre vem um lacre. A Rodistar colocava um lacre branco com laranja. Não tem mais. Este aqui não tá conservado igual o Taramps de 2700. E eu verificando aqui as minhas burginangas. Olha o que eu acho. Aí. Manual dele. Olha aqui, galera. Manual em inglês. Tá? E aí a gente vai passando aqui, ó. Ó. O que que tem aqui? Outro manual. Junto. Já tudo em português, ó. Aí, ó. Nosso português aqui mesmo. O português do Brasil. Esse modus fez tanto sucesso aqui no Brasil, galera. Que a Rodistar fez até a versão do manual em português. Português Brasil aí, ó. Reparem para vocês verem. E o que mais que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. O que ele declara aqui no manual dele de potência. Aqui a gente vê que ele marca, né? 2 e 400 watts. 600 por canal. Mas a gente sabe que não dá isso. E aqui a Rodistar declara, ó. Aqui, ó. 4 ohms. 100 watts RMS por canal. A 2 ohms. 180 watts RMS. E em bridge. 4 ohms. 360 watts RMS. Então, totalizando aí. 720 watts RMS. Que esse cara libera. Segundo a Rodistar. Mas eu creio que sim. Eu creio que até um pouquinho mais ele consegue entregar. Um módulo excelente. Hoje em dia, já não se acha mais dele. Aliás, tem ainda. No mercado livre aí o pessoal vende. Só que está muito caro. Muito inviável, né? E com os módulos já digitais aí, classe D. Módulos bem menores. Alguns até esquentam menos. Então, hoje em dia, o lugar dele foi substituído pela tecnologia já avançada, né? E várias fábricas brasileiras, que são referência aí, até importam para vários países. Principalmente até os Estados Unidos. Então, acho que aqui no Brasil, a gente está bem servido aí de módulos. Algumas fábricas, infelizmente, declaram uma coisa e não cumprem. Mas os módulos brasileiros têm aí o seu lugar já garantido. Tanto é que hoje em dia, praticamente, a gente não vê mais Rodistar aqui. Beleza, galera? Mais um videozão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já está ligado àquela moral. Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal. E valeu. Tamo junto de mais. Aquele abraço.